Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Edson Brum, excelentíssimo senhor procurador adjunto da Procuradoria-Geral do Estado, Cristiano Xavier Baine, senhor representante do Governo do Estado, subchefe da Casa Civil, senhor José Kliman, senhor representante da Secretaria Estadual de Segurança, Tenente-Coronel, Thomas Trindade Lopes, autoridades municipais aqui presentes, representantes da imprensa, senhoras e senhores. A escolha do Rio Grande do Sul, Estado grande ou serviços prestados? Confesso, senhor presidente, que o título que dei a este grande expediente soa simplista, ainda mais quando são de conhecimento público, tanto a complexidade como o tamanho do problema financeiro em que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul. E, aliás, senhora presidente, também a União. Optei por um título enxuto, porém, pois a solução neste momento me parece simples. Ou admitimos que nosso governo, há décadas, intervém onde não é chamado e faz falta onde é mais necessário ou não sairemos deste buraco. É isso. É simples. Temos um governo grande, inchado e caro para o cidadão, mas que não cumpre seus compromissos mais fundamentais. É a famosa venda no ditado popular de gato por lebre. O cidadão paga impostos esperando por uma coisa, enquanto os políticos e a máquina pública entregam outra muito distinta. Isso quando entregam. O Estado do Rio Grande do Sul vive hoje uma crise que não é apenas financeira, é uma crise estrutural e moral. Resultado direto de decisões do passado e cujos efeitos de longo prazo agora nos alcançam. Senhores deputados, senhoras deputadas, a crise estrutural das nossas finanças vem de longa data. Em 40 anos, as contas públicas gaúchas não fecharam no vermelho por apenas sete oportunidades. Há quatro décadas, portanto, o Estado do Rio Grande do Sul assume obrigações que não pode cumprir. Há quatro décadas, nós gastamos o que não temos. Cidadão gaúcho, cidadão gaúcha, faz 40 anos que o dinheiro que o senhor e a senhora pagam em impostos e que não é pouca coisa, não chega para cobrir os custos da máquina pública gaúcha. Faz 40 anos que o governo precisa emprestar dinheiro de outras fontes e, claro, pagando juros, para fazer frente às suas despesas, pois sabe-se que a sociedade não aguentaria pagar ainda mais impostos para cobri-las. Mesmo assim, com tanto dinheiro sendo gasto, seja vindo do bolso do cidadão ou de empréstimos externos, a decadência do serviço público mais básico é evidente. qualquer que seja a medição que se faça, qualquer que seja o índice que se use, o Brasil e nele o Rio Grande do Sul estão no terceiro mundo quando se fala do nível dos serviços públicos prestados. Estamos entre os países de maior criminalidade do mundo. O número de homicídios por ano passa de 50 mil. O Brasil é o décimo primeiro país mais inseguro do mundo e no Rio Grande do Sul também a violência vem crescendo e a batalha entre facções criminosas pelo controle do nosso território já começa a tomar as páginas dos jornais. Avaliar a saúde pública do Rio Grande do Sul, que recebeu nota 5,9 no índice oficial do governo federal e, portanto, rodou, é uma tarefa ingrata e triste. Especialmente triste porque implica em visitar filas de hospitais nas quais as pessoas esperam por um atendimento que muitas vezes não chega a tempo. A condição dos hospitais públicos é lamentável e é justamente o cidadão mais necessitado que mais sofre as consequências do péssimo atendimento da saúde pública. É o cidadão que não tem condições de pagar por plano de saúde privado a verdadeira vítima dessa deficiência que nós temos no setor. Por fim, a educação. Pela avaliação do PISA, a maior medição internacional no nível de educação, senhores deputados, os alunos da rede privada brasileira têm média de 516 pontos, o que nos colocaria entre o Canadá e a Bélgica, enquanto os alunos da rede pública pontuaram em média 398 pontos, nos colocando entre a Tunísia e a Albânia. Como pode? Como pode tanto dinheiro ter passado ao longo dos tempos pelos cofres públicos, dinheiro que saiu do bolso de cada cidadão trabalhador, gaúcho e brasileiro, e além de continuarmos ainda mais endividados, recebermos serviços públicos básicos, tão precários? Nossa resposta é simples. Historicamente, isso é inegável. Optou-se por um Estado grande e inchado em detrimento do foco na prestação de serviços públicos básicos à população. De que decorre essa escolha? Não tenho dúvidas de que decorre de uma severa crise moral que nos assola há décadas. Primeiro, porque optou-se historicamente pela intervenção estatal em domínios estranhos às suas funções básicas. Intervenção estatal é intervenção. Ponto. Grande ou pequena é intervenção. E intervenção estatal onde não deveria reduz a liberdade do indivíduo e aumenta o poder do Estado. Em outras palavras, mais simples ainda, a intervenção estatal dá mais poder ao político e reduz a liberdade do cidadão. Sempre. Pode parecer difícil, por vezes, avaliar os impactos político, econômico e social indesejáveis de uma empresa, por exemplo, mantida com dinheiro público. É comum, por isso, cairmos na falácia de explicações pontuais. Ah, mas essa estatal dá lucro. Ainda mais quando não levamos em conta as variáveis que levam à formação deste lucro. A atuação monopolística no mercado e contratos e impostos em lugar da livre negociação entre as partes são apenas dois exemplos de práticas comuns que emprestam saúde financeira a muitas estatais. Se é, porém, difícil avaliarmos o impacto da intervenção estatal em casos específicos, difícil, mas de forma nenhuma impossível, desde que sejamos dispostos a ver também o que não se vê, parafraseando Bastiat, podemos avaliar os impactos da intervenção como processo e, aí, a conclusão é cristalina. Quanto mais intervencionista um governo é, inchando a sua burocracia, intervindo na economia e na vida do indivíduo e aparelhando todas as instituições, mais pobre e mais escravo é o seu povo. Quanto mais liberal um governo é, mais rica e mais próspera essa nação é. Não nos faltam exemplos históricos? Mais intervenção, mais escravidão. Menos intervenção, mais liberdade. E, infelizmente, já conhecemos históricas situações limites que hoje devem nos servir como exemplo. Como lembra Ludwig von Mises em suas seis lições, abre aspas, na Alemanha de Hitler não havia empresa privada ou iniciativa privada. Na Alemanha de Hitler havia um sistema de socialismo que só diferia do sistema russo na medida em que ainda eram mantidos, abre aspas, do autor, terminologia e os rótulos do sistema de livre economia. ainda existiam, abre aspas, empresas privadas, como eram denominadas, mas o proprietário já não era um empresário, chamavam-no de gerente ou chefe de negócios. O próprio economista e filósofo austríaco faz menção neste trecho ao caso da Rússia soviética. E é muito importante lembrar, o comunismo e o fascismo, a exemplo do nazismo, também sempre apostaram todas as suas fichas no Estado forte e onipresente, na estatização de todos os meios de produção, nas palavras de Marx, apesar de só conseguirem entregar onde quer que fossem implementados fome, miséria e morte. Se o nazismo não falava abertamente em estatizar os meios de produção, desejava submetê-los ao governo, assim como diz expressamente o Manifesto Comunista. Não. O Rio Grande do Sul não é um Estado grande por ser nazista, fascista ou comunista. Não é isso que eu estou aqui dizendo. Mas aceitamos com muita naturalidade o crescimento do Estado e é preciso apontar as consequências últimas dessa aceitação para que possamos interromper o crescimento do Estado antes de chegarmos a esse ponto. Caso não interrompamos esse processo, senhora presidente, trilharemos o que Hayek definiu como o caminho da servidão. Infelizmente, senhora presidente, a história se repete e se desenrola a olhos vistos no presente. Ideologias estatizantes e intolerantes com a liberdade individual, mais uma vez, estão impregnadas no seio do poder em Brasília e também à nossa volta, aqui e em toda América Latina. Não podemos, de forma nenhuma, permitir que este rumo continue sendo tomado. as consequências de nossas decisões morais podem ser nefastas do que a história e também o presente são provas cabais. Tomar decisões baseadas na moral e a consequente definição de prioridades, eis os dois grandes desafios que temos como gaúchos e brasileiros. Estado grande ou serviços prestados? Ainda que muitos continuem vociferando que o Rio Grande do Sul passou por diversos governos abre aspas neoliberais? Jargão, aliás, vazio, que na verdade é apenas mais um palavrão utilizado por estatistas para criticar quem discorda deles. Os fatos insistem em desmentir essa tese. O Rio Grande do Sul tem hoje nove autarquias, 20 fundações e 11 empresas estatais. A esmagadora maioria sem qualquer vínculo direto ou indireto com saúde, segurança ou educação. Há mais autarquias, fundações e estatais no Rio Grande do Sul do que ministérios no governo da Dilma, apesar da disputa apertada, 40 a 39. É preciso reconhecer que este tamanho de máquina pública não se produz sozinho. Resulta de ideias e de tomadas de decisão. Há ideologias que querem tudo no Estado, que querem todo o poder concentrado nas mãos dos governantes. Os entusiastas dessas ideias de concentração no poder político e econômico são aquelas mesmas pessoas que a cada eleição prometem benesses aos companheiros de viagem e direitos para todo o povo. Não se pode negar que a estratégia, porém, é eficaz. Nós, como cidadãos, temos grande simpatia à ideia de receber. Quem não tem, mas quem oferece faz isso de que forma? Ora, da forma mais simplista e irresponsável possível, comprometendo as verbas públicas. Chegam ao governo para fazer o bem, entre aspas, com o dinheiro dos outros. O Rio Grande do Sul largueia os passos rumo à falência porque, entre outros aspectos, nossa máquina pública possui cabides demais. Porque ao longo de nossa história, o que mais vimos foram promessas de benesses e benfeitorias travestidas de direitos. E o rol desses supostos direitos prometidos é vasto em quantidade e em irresponsabilidade, pois ignora-se que cada direito traz consigo uma proporcional carga de deveres e entra em conflito com outros direitos. Governos não nos dão ovo, a nós, nada de graça. Tudo o que recebemos dos governos vem dos impostos que nós pagamos. Ademais, a atual sanha por privilégios só faz aumentar as tensões sociais. O que, lamentavelmente, vemos no Brasil hoje é insano, pois deixamos-nos dividir em raças, gêneros, classes sociais. Talvez por isso o Brasil atravesse uma grave crise ética e moral quando cada um coloca os direitos de sua preferência à frente do bem comum. O resultado é a guerra de todos contra todos. Enquanto isso, repito, os serviços de educação, saúde e segurança continuam deteriorados. Professores e servidores de educação, médicos, enfermeiros, servidores da saúde, brigadianos, bombeiros, policiais civis, demais servidores da área de segurança, estas são as categorias mais mal remuneradas de toda a máquina pública do Estado gaúcho. Esses fatos guardam entre si uma relação de causa e efeito. Em primeiro lugar, como disse a estadista britânica Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe apenas dinheiro do pagador de impostos. Quem mantém o serviço público funcionando é o cidadão que sustenta a máquina pública com o suor do seu rosto. Só ele. Só a sociedade cria riqueza. Só o indivíduo empreende. O pagador de impostos que no Brasil atende pelo eufemismo hipócrita de contribuinte é quem deveria ser o fim supremo de tudo o que se faz no governo gaúcho, brasileiro e municipal. Não o contrário. O governo deve servir ao cidadão, não servir-se dele. Ao longo dos anos, porém, a máquina pública cresceu e em 1994 a carga tributária brasileira era de 27,9% do PIB e hoje chega a quase 40%, com a agravante de que a divisão do bolo tributário na federação também se alterou em desfavor dos municípios e do cidadão em favor de Brasília e da concentração. O Estado cresceu para o lado errado. Talvez por falta de coragem no enfrentamento às corporações organizadas, sobretudo quando comparadas à desorganização da menor de todas as minorias, o indivíduo. A falta de coragem para enfrentar essas galerias que tão rapidamente se enchem pelos que pedem e tão raramente como hoje recebe aqueles que estão pagando a conta. É muito fácil aprovar projetos de lei que dirigem os recursos provenientes dos impostos para outras finalidades que não as principais prioridades do cidadão. Difícil é depois redirecionar os recursos para a saúde, a segurança e a educação. Quando o dinheiro vai para qualquer outro lugar que não essas três áreas, é muito difícil que ele volte. E assim, sob a constatação da precariedade dos serviços públicos e a necessidade de manter a máquina pública rodando, pedem-se mais recursos e o povo sangra novos impostos. Agora, o povo clama. Não dá mais. A crise foi causada pelos políticos e que eles a resolvam sem passar a conta adiante. É isso que nós ouvimos. Porém, como fazê-lo? Decisões morais, definição de prioridades, Estado grande ou serviços prestados? Não temos saúde, educação e segurança, mas temos uma gráfica estatal, temos um zoológico estatal, temos uma empresa de TI estatal, temos uma empresa de silos e armazéns estatal, temos uma mineradora estatal e uma empresa de rodovias estatal, temos uma emissora de televisão que não chega a 1% de audiência estatal. Essa discussão precisa ser levada aos cidadãos de forma completa. É dever de honestidade política informar o cidadão decentemente sobre esse tipo de escolhas que fazemos em seu nome. É enganoso apenas perguntar você acha importante termos uma gráfica pública? A verdadeira pergunta deve ser meu caro colega nobre deputado Pozobon, temos uma gráfica que custa 52 milhões de reais por ano de dinheiro dos seus impostos. Esse dinheiro compraria 479 ambulâncias, quase uma por município gaúcho ou colocaria na escola 14.995 alunos. onde você pagador de impostos prefere que seja gasto esse dinheiro? Decisões morais, definição de prioridades, estado grande ou serviços prestados? Conceda a parte a vossa excelência deputado Jorge Pozobon. Deputado Marcel, primeiro que é extremamente oportuno essa discussão e eu quero lhe parabenizar, vamos fazer algumas comparações, deputada nossa presidente desta casa, Silvana Covati, o Clisma representando nosso governo do estado, doutor Cristiano aqui representando a nossa cinquentenária PGE que com muito orgulho presta serviço de excelência para o estado do Rio Grande do Sul. Mas o ex-governador e digo ainda bem que é ex-governador Tarso Genro vivia dizendo eu desafio a oposição a comparar o meu governo com o governo passado, só que de maneira covarde ele nunca aparecia para debater o governo passado porque o PT tem na sua cartilha duas palavras, duas expressões, a primeira delas que é a magnífica, que é o estado máximo, vou explicar qual é o estado máximo do PT, a segunda a irresponsabilidade fiscal, nós estamos discutindo a questão da responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal quem fez foi o PSDB e o PT votou contra e mais ainda não contente foi ao Supremo buscar a sua inconstitucionalidade, não levou, perdeu. Mas por que que eu estou dizendo isso? No nosso governo do PSDB, nosso primeiro projeto que encaminhamos para essa casa foi a extinção de 800 cargos de confiança, dando uma economia para o meu estado, para o teu estado, para o estado dos teus convidados de 256 milhões de reais. O nosso governo conseguiu honrar as contas públicas que nos últimos anos foi o único governo que gastou menos do que arrecadou, conseguimos ao final do ano não pagar mais o décimo terceiro com o empréstimo do Banco do Sul. Eu, tu e todos os nossos gaúchos têm que saber que nós economizamos 156 milhões de reais. Portanto, essa é a forma de governar. Nós, em quatro anos, gastamos 241 milhões de reais em diária. O que eu já acho muito. O PT gastou 475 milhões de reais em diária, 100% a mais. O PT gastou em cargos de confiança os mil cargos. Mil cargos de confiança que é o estado máximo. Não é estado máximo coisa nenhuma. É o estado aparelhado pelos seus companheiros do PT. Se fosse o estado máximo tão maravilhoso como o que é, o Tarso não teria perdido a eleição pela maneira irresponsável que aparelhou o estado com os seus cargos de confiança. Mas foi tão incompetente que mesmo tendo um exército de mil cargos de confiança, não conseguiu vencer as eleições. Mas tem uma outra coisa que é importante nós discutirmos. Só nas diárias eles gastaram 100% a mais. Só nos cargos de confiança, 70% a mais. Mas é a prática do PT. Ari Vanazzi, presidente estadual do PT, gravem bem, presidente estadual do PT, ele foi condenado a um chonte por improbidade administrativa. Por quê? Ele criou 500 cargos de confiança em São Leopoldo e o tribunal cancelou os cargos e ele não obedeceu a determinação da justiça. Por isso que não nos causa nenhuma surpresa o ajuste fiscal que o Estado Máximo, o Estado Máximo, 39 ministérios da presidente Dilma, porque nós não podemos mais saber quem era a candidata Dilma e quem é a presidente Dilma, porque uma falava uma coisa e outra faz outra coisa. Mas daí, para garantir o Estado Máximo dos 39 ministérios com esse exército aparelhado no Brasil inteiro pelo PT, o que faz com a gente? Aumenta a conta da luz energética. Paga, aumenta a gasolina, aumenta o óleo diesel. E é dessa forma. O senhor está de parabéns. Estado mínimo, eficaz e eficiente. Muito obrigado, deputado Jorge Pozzobon, da bancada do PSDB, pela oportunidade do seu aparte. Deputado Sérgio Turra, da bancada do Partido Progressista, colho o seu aparte com satisfação. Deputado Marcelo Van Raten, deputada Silvana Kovati, que nos preside, doutor Cristiano Xavier Bani, procurador adjunto da Procuradoria-Geral do Estado, doutor José Kleiman, que representa a Casa Civil, senhoras e senhores, colegas, falo também por designação, com muita honra e mais responsabilidade ainda, do deputado Klasma, em nome do PTB. mas queria, deputado Marcelo Van Raten, em primeiro lugar, como seu colega de partido, de bancada, externar o nosso contentamento com sua, e o nosso orgulho com sua ação, com seu trabalho respeitoso, que traz... que traz a esta Casa propostas, propostas para mudarmos um cenário que ninguém aguenta mais, que o cidadão gaúcho, que o cidadão brasileiro não consegue mais conviver. e sem dúvida alguma, o Estado inchado, pai de tudo e de todos, e inclusive, especialmente, neste momento da corrupção, não queremos mais. Eu lamento muito, muito, que a bancada do PT não esteja aqui para ouvi-lo respeitosamente, mesmo que sem concordar, porque nós não somos os donos da verdade, vossa excelência não é, eu não sou e o PT não é, mas para ouvir, para construir, parabéns pela coragem, pela postura, deputado Marcelo Von Hatten, nós estamos juntos para construir um Estado e um Brasil diferente, e estas republiquetas que nos cercam não nos servem de exemplo, nós queremos, sim, um Estado que bem preste seus serviços porque é isso que o povo gaúcho e brasileiro merece. Meus parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado. Decisões, decisões morais, definição de prioridades, Estado grande ou serviços prestados? Por isso, senhora presidente, protocolei na semana passada uma proposta de emenda constitucional que submete a criação de qualquer empresa estatal nova a plebiscito e exige que o governo estadual apresente um plano detalhando os impactos orçamentários e financeiros sobre o Caixa do Estrado. Queremos provocar essa discussão. Tenho certeza de que essa Casa deseja ouvir a população antes de passar-lhe a conta. Fomos ensinados ao longo do tempo a pensar que o Estado grande é sinônimo de prestação de bons serviços públicos. Fomos ensinados a esperar soluções do governo para demandas de toda a ordem. Fomos convencidos que governo bom é o que gasta mais. Fomos incentivados a atacar quem dissesse que era preciso reduzir o tamanho do Estado. Pois bem, eis o resultado. não temos os serviços e temos uma conta alta a pagar. As soluções não vieram. O Estado inchado é impagável. A crise atual não foi causada pela má aplicação desses preceitos. Ela é o próprio resultado desses preceitos. A quebra do Estado do Rio Grande do Sul é o resultado dessas ideias. Concedo a parte ao meu nobre colega deputado Gilmar Sucela da bancada do PDT. Deputado Marcelo Van Raten, um abraço para ti, parabéns pelo tema e por isso que é importante que nós estamos numa democracia e que a gente possa fazer aqui também algumas observações. Saudar aqui a nossa presidenta no exercício desta sessão, futura presidente desta casa, Silvana Kovat. Saudar aqui o Cristiano Xavier, procurador adjunto da Procuradoria Geral do Estado e também aqui o José Kleimen, representando o governo do Estado na subchefia da Casa Civil. Olha, deputado Marcelo, quero dizer com toda tranquilidade que muitos pontos concordam, outros não concordamos. E me refiro, deputado, com certeza que com muita tranquilidade temos que entendam ser importantes para a soberania nacional. Trago a esta casa um debate que teve, por exemplo, aqui na nossa co-irmã argentina. quando a Argentina precisou segurar o preço do petróleo, não tinha mais lá a Repsol, foi privatizado. Quando foi para mexer em questão dos juros, não tinha mais nenhum banco, porque todos foram vendidos. Então, creio que a gente tem que ter aquela questão, não é o Estado máximo também nem o Estado mínimo, mas um Estado que seja possível de fazer sim com eficiência. Eu fui prefeito, como tantos que estão aqui, e tu pode ser eficiente. O que nós temos que ser eficientes nas atividades que temos? Nesse sentido, por exemplo, quando o Brasil, agora, a questão de ter que baixar os juros, foi Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Sul aqui no Estado que bancaram a redução dos juros. Se nós deixar ao livre-arbítrio de todo o mercado, creio que nem sempre vão ter esse olhar um pouco mais da função pública que exerce os órgãos. Também a Petrobras, sei dos escândalos, sabemos, somos contra, nós temos que limpar e tirar, logicamente, quem desonrou o mandato na presidência da Petrobras. Mas a Petrobras, para nós, é fundamental, porque foi ela que trouxe aí grandes pesquisas na questão do petróleo, do pré-sal. Se foi a 12ª economia, a 12ª empresa mundial, poderemos recuperar esse ponto. Lógico, com seriedade, com honestidade. E quero dizer a ti, deputado Marcel, com todo o respeito, que assumiu a presidência da Petrobras o ex-presidente do Banco do Brasil, que levou as melhores ferramentas de gestão pública e todas as decisões da Petrobras passarão a ser colegiadas, porque vocês podem observar o Banco do Brasil há muito tempo, graças a Deus, não tem sido acusado de corrupções. Então, eu creio, deputado, com toda a liberdade, dizer que concordo em muitos temas que você levantou aqui. Agora, alguns pontos que entendemos ser estratégicos, energia, petróleo, bancos públicos, são funções que o governo tem que ter esse instrumento para que no momento certo que necessário possa também equilibrar o mercado, equilibrar a sua economia. Por isso, parabéns pelo debate e é importante que a gente, democraticamente, possa aqui trazer essas opiniões, ressalvando esses temas que são, na nossa opinião, PDTistas, fundamentais para a soberania do país, pontos estratégicos, atividade estratégica que tem que estar na mão do Estado. Um abraço, parabéns pelo debate. Muito obrigado, deputado Gilmar Sucela, do PDT. Passo, Passo a palavra ao meu colega deputado Gabriel Souza, da bancada do PMDB. Excelentíssima senhora presidente, quero saudá-la e também saudando o excelentíssimo senhor procurador adjunto da PGE, o doutor Cristiano Baine, senhor representante do governo do Estado do Rio Grande do Sul, subchefe da Casa Civil, José Clima, e especialmente a vossa excelência, deputado Marcel Van Hatten, que junto comigo é membro da bancada jovem dessa casa aqui, nós dois deputados de primeiro mandato, os mais jovens aqui da Assembleia Legislativa, parabenizando, vossa excelência, por trazer esse tema, que é um tema importante para debate, mesmo que alguns desses, dos membros desse Legislativo não possam concordar, pelo menos na integralidade das suas opiniões, sempre é bom manter o respeito e primar pelo diálogo interno e pelo debate interno. De maneira que vou lamentar aqui, registrando nesse meu à parte a vossa excelência, a ausência de algumas bancadas que deliberadamente se ausentaram do plenário de uma maneira um pouco desrespeitosa, na minha opinião, porque mesmo que discordemos um do outro, seria com a non que mantemos o respeito para o bom funcionamento da democracia no Parlamento Gaúcho. Obrigado. Quero também dizer que levantei o debate essa semana com a vinda do ex-secretário Edito Nolier a essa casa sobre algo que o governo anterior tenta mascarar a sua irresponsabilidade fiscal e que dialoga com o seu tema de hoje, que é a questão da irresponsabilidade na política fiscal do governo anterior e que acabou por esculhambar ainda mais as finanças que já estavam bastante fragilizadas no Rio Grande do Sul. E eles dizem, e eu ouvi alguns parlamentares deles defender e o próprio ex-governador que na verdade nada mais nada menos faziam uma política keynesista, keynesiana, citando John Maynard Keynes que é um grande economista britânico e que na verdade ontem ao ocupar a tribuna mais uma vez sobre esse tema eu conceituei o keynesismo de Tarso como um keynesismo gambiarra, porque era um keynesismo que às avessas quando na verdade nunca keynes disse que era para quebrar o Estado ou quebrar o poder público aumentando seus gastos acima da receita. Keynes ao contrário disso dizia que quando haveria ou houvesse crises da macroeconomia aí sim ele era a favor de aumentar a política fiscal as divisas da política fiscal para que gerasse emprego e saísse dessa crise. Mas não era o caso do Rio Grande do Sul nos últimos quatro anos de maneira que de keynesismo Tarso nunca teve nem perto. Na verdade o que Tarso fez e o que o PT fez aqui no Rio Grande do Sul foi de fato esculhambar com as nossas finanças públicas de maneira extremamente irresponsável e fez com que esses produtos negativos da sua herança governamental ainda seja vivida por este governo durante todo o seu quadriênio. Pasme senhoras e senhores pasme senhor deputado Marcelo Van Hatten no último ano do governo Sartori nós ainda estaremos pagando as contas do governador Tarso Genro. Muito obrigado pela parte deputado Marcelo. Passo a palavra ao deputado Elton Weber representando a bancada do PSB ao mesmo tempo em que agradeço as palavras proferidas pelo deputado Gabriel Souza em nome da bancada do PMDB. Sintíssima senhora Silvana Kovati que preside este momento importante a nossa mesa da casa e Sintíssimo senhor procurador adjunto Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul Cristiano Xavier da mesma forma o senhor representante do governo do estado subchefio da casa civil José Kliman cumprimento saúdo o deputado Marcel Van Hatten proponente deste grande expediente que nos traz no dia de hoje as escolhas do nosso estado do estado grande ou de serviços prestados que é uma indagação importante a ser feita quero saudar quero saudar quero saudar a todos os deputados e deputadas aqui presentes cumprimentar os vereadores de picada café tem dois aqui o Jair e o Marco que são meus vizinhos que estão aqui presentes senhores representantes da imprensa senhoras e senhores trazer temas aqui a esta casa que possam ter opiniões divergentes faz-se necessário até que para que possamos fazer uma reflexão da forma como o nosso estado está sendo conduzido como ele tem sido trabalhado ou andado na sua história e que para que nós possamos fazer melhor as coisas no futuro esta é uma opinião que eu quero trazer aqui em nome da bancada do PSB em nome do deputado Catarina Paladini a deputada Lisiane Baier e dizer que na nossa opinião o estado deve ser sim um indutor do desenvolvimento e deve ter um olhar com toda certeza para as prioridades sociais também e que nós possamos ter olhando este lado social uma educação de qualidade uma segurança que possa atender os anseios e tranquilidade da população bem como a saúde que tanto já foi tema de tantos debates portanto eu quero aqui dizer que sendo das mais diversas formas as nossas opiniões parabenizar deputado Marcelo Van Hat pela sua atitude de trazer este tema para nós aqui no dia de hoje e de termos sim neste plenário os debates necessários e sempre que possível para vermos de como nós podemos ainda avançar a mais na melhoria dos serviços que um Estado pode oferecer e também do seu tamanho e as escolhas que muitas vezes estão à nossa frente portanto eficiência é importante e transparência também espero que o Estado daqui para frente tenha isto e não só o Estado o país como um todo e portanto importância sua reflexão na tarde de hoje trazendo o tema esta casa obrigado a intenção de ser uma voz dentro desta assembleia e de cada um de nós aqui como deputados é trazer os nossos pontos de vista para que sejam debatidos de igual para igual com cada um dos nossos colegas fico muito contente de poder acolher os apartes e gostaria de falar um pouco sobre a lei de responsabilidade fiscal deputado Pozo Bom da qual o senhor tratou agora há pouco é verdade PT foi contra a aprovação da lei de responsabilidade fiscal e percebemos por quê porque na prática praticou a irresponsabilidade fiscal no Estado como está praticando também em Brasília a despeito do enorme crescimento do Estado nas últimas décadas fomos incapazes de prover os serviços públicos que tanto interessam a nossa sociedade fomos incapazes de gerir as contas públicas com responsabilidade e escolhendo prioridades corretamente governadores de vários partidos a despeito de suas mais magnânimas intenções sucumbiram muitas vezes ao pesado fardo de administrar o curto prazo das iminentes crises financeiras que desviou e continua a desviar a nossa atenção do desafio de longo prazo que é a construção do caminho que leva a prosperidade e a inclusão social para o controle das finanças públicas estaduais e municipais deputado Pozzobon o governo federal criou a importantíssima lei de responsabilidade fiscal em 2000 esta lei embora necessária demonstrou-se insuficiente para resolver essa questão responsabilidade fiscal é mais do que uma questão de legislação e o senhor colocou muito bem no seu aparte é uma questão de espírito é necessário tê-la no DNA como podemos atrair investimento privado para o estado que gera renda empregos e arrecadação para nossos governos se estamos sempre na iminência de quebras contratuais atrás de pagamento ou calotes da dívida como podemos atrair investimento de longo prazo que exige comprometimento se as nossas exigências são motivadas somente pelas necessidades ditadas pelo curto prazo decisões morais definição de prioridades estado grande ou serviços prestados também foi colocado respeitosamente pelo deputado Gilmar Sossela a sua discordância e o exemplo argentino e eu só gostaria de colocar aqui como uma forma de resposta que desde que se iniciou essa crise na Argentina e já faz muitos e muitos anos a solução foi sempre mais e mais estado e a Argentina está indo cada vez mais e mais para o buraco decisões morais definição de prioridades por isso senhora presidente é momento de escolher devemos decidir se manteremos o rumo que vem sendo seguido há anos e aprofundaremos assim a crise do Rio Grande do Sul com seu grande ineficiente estado ou se vamos retornar às prioridades fundamentais repito e não canso saúde segurança e educação se optarmos pelo segundo caminho daríamos um grande salto para garantir o futuro das próximas gerações disse Adam Smith e assim concluo senhora presidente no seu clássico a riqueza das nações pouco mais é necessário para erguer um estado da mais primitiva barbárie até o mais alto grau de riqueza além de paz impostos leves e boa administração da justiça todo o resto corre por conta do curso natural das coisas durante tempo demais acreditamos que bons serviços públicos precisavam de um estado grande para serem prestados já vimos que em verdade temos à frente apenas uma uma única escolha estado grande ou serviços prestados muito obrigado senhor presidente obrigado obrigado agora os presidente do deputado no estado da parte eu gostaria de hoje constelar a nossa decisão se inscrever às pessoas cinco minutos para nós demonstrarmos o mundo terem com terem terem atos um terem terem atos terem Obrigado.